. 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 Sou feliz, tenho um bom coração, pobre de quem não sabe me sofrer, acha que é melhor morrer. Sempre peço a Deus para me socorrer, e socorra quem vive me sofrer. Sempre peço a Deus para me socorrer, e socorra quem vive a sofrer. Desde criança eu penso assim, não desido bem só para mim. O que eu mais peço a Deus a vontade, não sei, para que cara eu voltarei. Se sofrer com risco de nação, sou feliz, tenho um bom coração, pobre de quem não sabe me sofrer, acha que é melhor morrer. Sempre peço a Deus para me socorrer, e socorra quem vive a sofrer. Desde criança eu penso assim, não desido bem só para mim. Se sofrer com risco de nação, sou feliz, tenho um bom coração, pobre de quem não sabe me sofrer, acha que é melhor morrer. Se sofrer com risco de limBecause Se nãoДexas de suerte, não me sabe me sofrer,심 transmitir com risco de OL que nação, ou morrer. Se eu aproximar a que nação é melhor morrer, e socorra quem vive a sofrer. Obrigado.